E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Pedro, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez, galera, estamos aqui com uma batalha em família entre Sonya Blade e Cassie Cade. Vou estar escolhendo aqui Hollywood, vou estar colocando aqui no difícil, porém, como eu disse no outro vídeo, não sei, não garanto nada se eu vou ganhar. Vou estar colocando aqui e confiram o diálogo de entrada. Ai! Depois dessem o batia na mãe. Ai caramba, é o que ela tá fazendo. Nossa! Vem aqui, vem, vem que eu vou te dar umas bocintadas. Eita pomba, olha os ataques estilo Johnny Cage, ó. Vem cá, sua trouxa. Ai caramba, eu tô levando uma surra. Olha o golpe da piroca. Ai! Ai, para com isso, lazareta! Cara, essa tradição da Peach ficou uma bosta e eu tomei uma surra do caralho. Grita no meu ouvidinho, gatinha, vai! Ai caramba! Cara, esse é um dos cenários que eu mais gostei do gráfico, sinceramente, galera. Eu achei os gráficos desse jogo maravilhosos. Sonia Blade wins e é quase que perfeito, né? Pena que eu perdi o primeiro, né? Agora eu tenho que ganhar esse aqui sem X-Ray. Toma! Errou, putinha! Ai, caraca! Ai, caraca! Eu assisti esse jogo com um nível de dificuldade muito superior no Mortal Kombat 9. No 9 eu aguentava de boinha o Expert. E nesse daqui eu não... Ai! Filha do Mackenga! Ah! Não! 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 Eu não tenho mais nada a dizer. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal pra mais vídeos. Curta a nossa fanpage no Facebook. O link está na descrição do vídeo. Segue a gente no Twitter. E vai ter um revanche dessa porra. Vai ter um revanche. Tchau, galera. Que lebrado. Tchau, tchau.